Quando o meu coração me diz, eu quero morar em você Convide ele, diga Espírito Santo, me enche até depois morar Tem fogo nos olhos, eu não imaginava Que era lindo assim, que era lindo assim Meu corpo será assim, eu abro a minha casa Pode morar aqui, pode morar em mim Tem fogo nos olhos, eu não imaginava Que era lindo assim, que era lindo assim Tchau Tchau